O transporte intermunicipal de pacientes não poderá mais ser feito em ambulâncias sem ar-condicionado no município de Cacual. É o que determina o novo decreto publicado pela Prefeitura Municipal. Segundo o decreto de número 8.367, a partir de agora o município ficará obrigado a utilizar exclusivamente ambulâncias dotadas de sistema de ar-condicionado. Com a determinação assinada pelo prefeito Adailton Fúria, pacientes ficam proibidos de ser levados de Cacual para outros municípios em ambulâncias tipo A de pequeno porte. As ambulâncias tipo A geralmente são usadas para transportar pacientes sem risco de vida, isto é, remoções simples e de caráter eletivo. Além disso, a tripulação mínima neste tipo de veículo é para um motorista e um técnico de enfermagem. Segundo a Prefeitura, o decreto em Cacual já está em vigor.